Oi, oi galerinha, oi, oi meus chuchus, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou fazendo um vídeo super legal falando do meu hoverboard, hoverboard de gilete. Esses nomes que vocês falam, tá? E gente, eu vou falar um pouquinho do meu. O meu tá pra chegar, talvez, eu não sei se vai chegar amanhã, e eu não tenho o aplicativo WISH. Então, eu fui lá, fui pesquisar o hoverboard. O, o, o arte. Eu escrevi, não é essa? Aí, tá, eu fui lá, apresceu o hoverboard, mas aí é Apareceu a capinha também A capa Overboard Então O preço 19 reais Meu pai tem moço Ah não, esse é um Overboard Ai não, esse daqui é um Overboard Há muitos meses isso traz Esse é um novembro Quando chegou em novembro Chegou a porcaria da capa Não é que foi A capa, depois que a gente foi ler O capa traduzir O negócio estava escrito em inglês Né Tava lá na bolsa Capa de Overboard Meu Deus, a gente já tinha comprado Né Mas foi assim Porque eu não tinha pensamento que eu ia ganhar um Overboard Ai tava assim Tipo a minha mãe falou assim Quem sabe até lá vocês já tenham Foi assim, né Ai como eu se esforcei muito Pra ganhar um Overboard Gente Gente Nossa Gente Gente, se vocês já estão insistindo Sabe Já me viram em algum lugar Na escola Gente Só te falo Pergunta pra Tia Carol Gente Pergunta pra minha professora Que vocês vão ver Eu falei assim Sim, eu vi A cara dela Tava confiante Ela tava se esforçando Mas eu tava se esforçando Mesmo pra tirar uma nota boa Porque eu falei assim Eu vou pedir um Overboard Ou um Patim Eu falei assim Eu ia pra se esforçar Ai eu fui Se esforcei Tirei nota boa Ai passei tirando Ai minha mãe comprou Ai isso daqui Chegou a capa Ai eu vou ter duas capas Porque aí sempre vem uma capa Eu não vi Ela já tem uma Essa capa é vermelha Ela tem um trocinho aqui De carregar Meu Deus Aquele negócio das rodas E ela é bem espaçosa Ela falou assim A minha mãe falou assim Se você não ganhar Overboard Tu coloca dentro Mala Roupa Mas gente Eu vou viajar pro ano novo E meu pai vai buscar no correio Porque não tá chegando muito rápido Ontem Hoje Tá Enquanto Ai Eu não sei o que eu tô falando Mas tudo bem Deixa isso pra lá Que eu falei Então vamos lá Ela é bem espaçosa Eu acho que eu tô falando isso E gente Eu vou levar O meu Overboard Na capa Uma Se vier Uma Lá Aí eu vou ter duas Aí eu vou colocar a roupa em uma E vou levar o meu Overboard em uma Porque lá tem Muito espaço pra andar Né Lá na casa da minha tia Eu vou viajar no ano novo Vou ficar dois dias Mas eu vou pedir pro meu Pra ficar três dias Aí Cadê lá Aí tá Aí tá O meu medo explodir Então Então eu vou deixar carregando lá de fora Se tiver tomada Eu vou Eu vou ficar com o celular da minha mãe assim Mãe, tô com o celular É porque Às vezes eu coloco Pra Coloco O nome Colometra 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 Algum negócio aí Aí Entra Aí eu vou colocar Aí eu tô Mas amanhã eu vou sair Com a minha avó Emprestada De lá De lá Aqui do meu nome Eu vou sair pra igreja Eu tenho dois reais Estelar nela Mas eu vou pedir oito Pro meu pai Oito reais Eu vou pra minha mãe E falo assim Mãe, meu pai tem Oito reais Porque minha mãe tá dura, né? Então É feita de pobre Sem erro, gente Eu tenho que pedir Pro meu Aí você fala assim Isabela Mas como você Arranjou Doze reais Do meu avô, né gente? Aí eu quero que Juntar vinte reais Aí eu vou precisar De oito Pra fazer vinte Porque eu vou lá No terreirão Terreirão E eu vou comprar Vou postar esse vídeo hoje Se vocês estiverem lá Gente Eu fui pra lá Aqui eu vi Tem o planeta das gêmeas Então Elas duas Eu vi ela Lá A mãe dela Toda maquiada Bonita Bonitinha Elas são muito fofas Eu tava com muita vergonha De tirar foto com ela Então Eu nem te li Eu só olhei pra cara dela Minha mãe falou assim Ah Isabela Você deve ter visto errado Aqui no terreirão Hum Não Aí eu fui Telefone dela Aqui Ai minha mãe E é mesmo Vamos lá Eu tô com vergonha De chegar lá Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha Falei Então se você quiser Vai lá sozinha Falei Eu não As meninas Quando eu passava Eu tava olhando Elas duas Tavam me carando Assim Eu tô com muita vergonha Enfim Eu vou ver rebote Gente O meu borrote é rosa Tem o LED Nas laterais Assim Assim Até a gente Ela tem Eu falo assim Nos lados Assim E eu não sei Que qualidade é Porque eu não tava falando Mercado Livre Eu comprei por 899 reais Foi carato né O shop Tava 200 2.759 Eu acho Por aí Mais 2.700 e poucos Tá gente Aumentou Porque tava 1.000 e poucos 2.700 e poucos Gente Eu vou mostrar aqui Aqui dentro Ele é bem Estassoso Tá vendo Não dá pra Ficar em cima A cara não Aqui eu vou colocar O overboard E se Vim com Essa gargantilha Tá me incomodando Mas tudo bem E se vim com Controle Eu vou colocar Bem nessa Sobrebolsinha aqui Eu vou tomar Muito cuidado Pra não sair né Gente Eu vou colocar Num trocinho Num plástico E vou guardar aqui Deu? E pronto Amanhã Eu vou gravar Um vídeo Pra vocês Porque eu quero Porque eu quero Muito Ganhar Esse O overboard Hoje eu tava esperando Séculos Na loja Da minha avó Porque a gente Coloca pra Entrigar lá Então amanhã Meu pai vai Na caixa postal Ó meu Deus Quando eu chegar Na igreja Já quatro horas Quatro não Mas cinco horas Bom gente É vida Bom É Gente Minha comida Chegou Tão cheirinho Gostoso Bom E foi isso né É só isso Quando amanhã Quando você chegar Eu mostro Tudinho Pra vocês E eu vou chegar Eu vou chegar Da igreja Eu mostro Eu mostro Agora gente Eu tô adorando Meu cabelo Porque minha mãe Cortou Ó Tá vendo Que ele tá curtinho Aqui Ele não era assim Aqui atrás Ele tá grande Pouco Porque ele tá Seco E muita coisa Ó Gente Ela estica Ela é bom Estica Eu comprei ela Por cinco reais Caraca né No interior Eu acho Tudo é dez As gargantilhas Tudo é dez Mas tem uma lojinha Lá que é mais barata Ó Coloquei Aqui Nessa Argolinha Ai Ó Eu tinha colocado Aqui ó Porque se eu colocasse Aqui Fica muito largo E ia ficar assim Não Muito largo Então vou guardar aqui Então 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 foi isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal Beijo Tchau Moxuchus